Ser dona da minha empresa me ensinou que por trás de toda grande mulher existem outras mulheres que ajudaram ela a chegar lá. Foi o suor da minha mãe que pagou meus estados. E foi só com o apoio da minha irmã que eu consegui cuidar do meu negócio e dos meus filhos ao mesmo tempo. Já cresci, já caí, já reinventei o negócio, mas nunca fiz nada sozinha. Por isso a gente tem uma regra. Quando uma mulher sobe, ela puxa as outras pra cima. Sebrae, a força da empreendedora brasileira. E a força da empreendedora brasileira.